Ao vivo. O plantão do Panorama Notícia está ao vivo, aqui no pronto atendimento de Panorama, onde está sendo atendido o Sr. José Roberto Ragazzi, de 64 anos. Ele acaba de ser rescatado numa ilha do outro lado do Rio Paraná, no estado do Mato Grosso do Sul, cidade de Brasil. Ele ficou lá por mais de 48 horas, numa ilha totalmente desabitada. Passou por madrugadas de chuva e agora está aqui. Olha as imagens dele, está descansando. O Kama está mostrando ele. Segundo as comunas informações, ele está meio debilitado, mas está bem. Eu vou começar agora aqui com a esposa dele. Pode chegar aqui, a dona Antônia. Pode ficar na espada das duas aqui. Dona Antônia, que sufoco, hein? Que sufoco. Dois dias, desde o dia de ontem, duas horas da manhã, a gente sumiu, né? Essas duas coisas de chuva, de frio. A gente estava pensando já no pior, né? Mas sempre na esperança, né? Que Deus é maior e a gente tem Deus no coração. Ele tem Alzheimer? Ele tem Alzheimer. Então ele esqueceu? É, ele esquece das coisas. A senhora acredita que ele fez com que ele fosse paralelo de uma carona? É, nós estamos construindo uma casinha, uma edícula, na pista do lado. E eu acho que ele achou que ele estava indo para lá. Acho que ele deu a volta pelo rio e achou que estava indo para lá, depois queria voltar. Aí ele insistiu, pediu uma carona para o rapaz lá embaixo, para o pescador, né? Para que ele fosse do outro lado, o rapaz, então, deixou. Acho que ele morava lá ou deixou? Ah, deixou ele lá. Mas, para ir de bicicleta, isso é muito engraçado, né? Mas, aconteceu. E, graças a Deus, esses dois dias, os meus homens de sufoco, porque hoje, seis e meia nós vai ser a primeira do rio, os parentes também estavam procurando, né? E, aí, o bombeiro foi e conseguiu localizar ele na margem do rio, ali na ferragem. E, na hora que ele apareceu, apareceu do rio. Ele estava sendo detentado. Está com marcas de picaras no cerco. Está com marcas de picaras, está bem detentado. Ele estava com os olhos, cheirando mal. É um milhão. Hã? É um milhão. Tinha muito ferido lá, mas tem que ir de bicicleta. Eu acho que é um milhão. Mas, o senhor retirou essa alimentação de uma coisa, de água? Não, 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 não. Não, não, não. Como que foi passar as noites lá? Como foi? Foi bom, ficou com medo? Não, 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 não. Ele não tem noção. Ele não tem noção, mas está aqui, não tem um vivasco. Nossa, ele é um herói, é um guerreiro. Além da... O senhor sabe, tem alguma coisa? Não tem como dizer muito bonar, né? Mas, está aí. Graças a Deus. Eu só agradeço a Deus mesmo por estar aqui. Que é um milhão, que é uma realização. Que foi o nosso foco, nosso movimento. O que é? A gente, claro, chegou até a pensar com o pior. Mas, como a gente tem seis dias, então, a gente joga muito. E todo mundo orando, né? A família, os amigos, todo mundo, ajudando, colaborando. Eu sou bem agradecida. Muito obrigado, Doutor Antônio. Vamos conversar aqui com o doutor Wellington. O gente mesmo, o doutor Wellington, está atendendo o paciente. Qual que é a situação do estado clínico do senhor José? Ele está bem, está bem debilitado. Mas, assim, os tais dele estão bons. Muito bem. Vou acompanhando o dia a toda, ele hoje aqui. Mas, assim, eu acho que não vai ser nenhuma surpresa, mas é uma coisa grave, por enquanto. Já conheci ele como paciente faz tempo, já acompanhei vários ativamentos. Mas, pessoal, vem comigo aqui. Creio que, ao final do dia, a gente vai saber mais coisas, mas, se ele está fazendo bem ou menos. E, se eu preciso internar ou não, eu não tinha tirado nada. Então, por enquanto, está tudo bem. Por enquanto, sempre obrigado. Muito obrigado. O plantão do Panorama Notícias, ao vivo e exclusivo, fica por aqui. Pode apertar e concluir.